E aí meus amigos produtores de leite Ó, tô levando as duas vacas aqui de cria nova pra comer na aveia aqui as outras vacas vêm comer também as vacas mais produtivas vão vir aqui comer aqui tudo elas já comeram só que as que pariram por último tem esse privilégio elas ficam só na sombra na água fresca na comida de alta qualidade elas vão ali pastar o verdinho aqui elas estavam ontem agora elas vão aqui aqui não tá bem fechado ainda aqui eu nem adubei ainda tô esperando a chuva pra adubar toda essa forragem que tá ali aqui já é o segundo corte aqui foi feito a terceira aqui é o segundo corte toda essa forragem que tá ali tá só ainda na própria fertilidade do solo não tem uma gota de uréia não tem uma gota de adubo aí tá então o solo ainda tá muito fértil mas tá precisando já tá bem manchado né onde tem essas manchas aí tá precisando mas vai ser adubado pra ele assim que chover mas vamos conversar aqui pessoal bem pessoal vocês acompanharam desde o começo deixa eu dar uma sentada aqui quando eu comprei aquelas duas nuvilhas vocês me acompanharam e quando vocês viram todo o trajeto dela né não mostrei tudo mas como ela tava mojando e quando ela pariu e na primeira tirada de leite dela né a tirada do colostro dela onde ela deu 12 litros de colostro tá e como que a gente vai fazer ela manter essa produção uma vaquinha pequenininha dessa né vaquinha na novilha eu achei ela pequena em comparação pra ela dar tanto leite tá fosse uma holandesa uma girolando tudo bem passando seus 450 kg ou até 400 kg mas essa deve estar em torno de uns 350 kg e ela produziu bem até mas como a gente vai fazer ela ficar nesse patamar de produção bom pessoal pra quem não me conhece eu sou o Ricardo né e pra quem quiser acompanhar os vídeos anteriores dela quando eu comprei ela e enfim todo anteriormente até aqui pode ir no canal ali e procurar tá e esse canal especial é especializado né só em vacas de leite tá pessoal então a gente aqui só vai falar em vacas de leite em produção de leite tá então vamos lá pessoal pra essa vaca manter essa produção dela o principal desafio que a gente tem de pegada logo após que ela pare é conseguir alimentar ela tá por mais que a gente tenha uma alimentação de alta qualidade essa vaca ela as vezes pode recusar o trato ela recusa até ração recusa tudo tá a gente passa quem é produtor de leite que tem um sistema mais ou menos parecido com o meu já sabe disso que a gente passa trabalho o sonho nosso da nossa quando a gente tem uma vaca dessa de alta produção o que que é ela parir e já em seguida na segunda semana aí na primeira segunda semana ingerir o máximo de volumoso que ela conseguir é a gente botar no no coxo botar ali pra ela e ela ingerir ela não rejeitar né e só que adianta qualquer volumoso pessoal não adianta né pra uma vaca dessa se você quer que ela fique produzindo na quantidade que ela que ela tem o potencial de produzir tem que dar um alimento de qualidade tá não adianta uma vaca dessa eu eu querer dar um capiaçu querer dar uma cana querer dar só um fubá de milho entendeu posso dar? posso dar mas é o preço dela né eu paguei 5 mil reais toda a estrutura que eu tenho ela pode produzir vamos botar em média 20 litros por dia ela pode produzir por que que eu vou produzir 10 se ela pode produzir 20 tá então o o capital que que a gente bota pra ter uma vaca dessa e pra funcionar toda a estrutura da fazenda tem que ser viável né ainda mais em pequenas propriedades a gente não precisa uma estrutura enorme uma estrutura de alta tecnologia não simplesmente o principal é o manejo das vacas tá e alimentação mas enfim em alimentação né como proporcionar uma alimentação pra essas vacas ó como vocês estão vendo a aveia né essa aveia aqui deixa eu mostrar pra vocês ó elas comem dessa aveia isso aqui é um trato um pasto uma graminha de alta de de alta digestão né isso aqui é cair no estômago elas vão digerir muito rápido e tem em torno de 22 a 23% de proteína tá então é muita proteína pra vaca então olha só ela tava lá na sombra tem água perto ó o galpão é lá ó é tudo pertinho ó não anda longe ó tá comendo é o alimento de alta qualidade aqui tá ela vai ficar aqui até em jota olha o que quiser hoje de tarde vão vir as outras vacas minhas vacas mais produtivas e vão vir aqui e comer mais elas vão vir aqui elas não vão dar conta e hoje de tarde elas voltam junto com as outras vacas mas as vacas de cria nova a gente faz assim aí você tá vendo pessoal como ela é pequena ela não é uma vaca grande olha como ela descarnou depois do parto ela descarna bastante ó e no pico de lactação dela vamos supor se ela chegar em 20 né se ela ficar em 20 no pico ela vai produzir os 20 mas de onde ela vai tirar vai tirar do corpo dela porque ela não consegue comer tanto ingerir tanto alimento quanto ela produz no início da lactação então no início é fundamental a gente ter uma alimentação de alta qualidade né e como a gente consegue com planejamento precisa ser uma aveia dessa não precisa né mas pode ser um pasto né um pasto um pasto novo no ponto de corte certo bem adubadinho tá aqui eu não posso fazer com pasto porque aqui pra nós é inverno então olha aqui o o meu pasto aqui onde era um pouco de pasto aqui tem um pouco de brequeária é a brequeária convert ela sementeia ó e perde totalmente a qualidade então eu vou botar uma vaca dessa num pasto desse posso pôr mas ela não vai consumir é que chega pra conseguir se manter tá então qual é a dieta dela vai ser isso aqui duas vezes por dia comi à vontade ó vocês estão percebendo que aquela ali ela nem dá muita bola ela não dá muita bola pra comer uma vaca que não tá comendo muito nem no coxo então vocês imaginam um pasto velho uma vaca dessa dali um pasto velho ela não vai comer vai dar umas bocadinhas pra lá e pra cá e não vai comer tá então é muito importante a gente ter sempre um pedaço não precisa ser repito não precisa ser de aveia mas um pasto de qualidade tá pra uma vaca dessa e o volumoso no coxo também né se quiser que ela produza o potencial que ela tem pra produzir temos que dar um volumoso de qualidade vou mostrar o meu volumoso que os dois trabalham junto tá o silo meu volumoso silo se o meu silo não for de qualidade não tiver grãos não tiver energia se a vaca comer demais essa aveia aqui ela ela tem muita proteína e essa proteína acaba não sendo digerida da forma correta ela precisa de amido também pra ser digerida da forma correta pra ela entregar na 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 produção de leite se ela comer demais isso aqui e não tiver energia na silagem de milho ou comer só isso daqui ela vai certamente o que que ela vai fazer ela vai bochar muito mole tá e o meu leite vai ficar com muita proteína o nulo lá vai tá altíssimo tá então vai vai ter vai ter o análise do leite ó vai tá lá com ureia leite não presta tá então o que que a gente pode fazer reduz a ração né reduz a ração e bota um fubá de milho pra compensar quando tiver bastante aveia né aveia sobrando pessoal é ou bota as outras vacas né as vacas que não são tão produtivas tira a ração daquelas vacas e bota ela na aveia tem que ter um a gente tem que acertar cada propriedade é diferente a gente tem que acertar o manejo em cada propriedade mas aqui eu tenho condições de se eu tivesse bastante aveia de ou botar as vacas que são menos produtivas junto aqui e tirar um pouco da ração dela ou deixar as mais produtivas comer bastante e olha lá onde aqui já tá outra vaca ó já nem quer comer ó tá vendo ela não quer comer isso aqui imagina um pasto velho pessoal imagina uma grama raspada rapada né não vai comer entendeu a outra lá de cria nova a mais novinha tá comendo lá no vídeo olha lá vê se aquela lá quer não quer voltando então eu tenho que trabalhar eu manejo o seguinte se tá sobrando eu boto as vacas velhas e tiro as vacas de cria mais velha né não tão produtivas e tiro a ração delas um tanto da ração ou continuo forçando as vacas de cria nova e diminuo a porcentagem da proteína da ração ou boto um fubá de milho tipo eu trabalho com a ração 18% abaixo de 18% aqui eu não tenho pra comprar e eles nem formulam também então pra mim abaixar pra fazer funcionar eu vou lá e boto um fubá de milho tá bem mas a outra lá já foi quero mostrar aqui o silo pra vocês ó a silagem aqui a minha silagem deixa eu cavar um pouquinho então olha aqui tá vendo pessoal olha olha quanto grão tem aí olha o grão de milho ali então isso aqui trabalha tudo junto se eu não tivesse uma silagem dessa se eu tivesse só aquela veia certamente eu também teria um pouco de problema tá teria que balancear a a o volumoso balancear a ração assim eu tenho a ração ali ó deixa eu mostrar a ração aqui pra vocês ó lá vem outra já também estão vendo ó elas nem querem é um desafio que a gente tem pra fazê-las o volumoso ó a raçãozinha aqui então o que é que elas ganham essas vacas de cria nova ganhar a aveia o volumoso o silo de milho e essa ração aqui ó elas produzem se elas essa daqui é 18% se elas tiver produzindo 20 litros por dia elas vão ganhar 4 kg dessa ração tá aí eu vou ver lá quando vem a análise do meu leite eu vou ver o nu aí tá muito alto o que é que eu posso fazer ou diminuir a ração mas não quero fazer isso então é eu posso diminuir a entrada delas na aveia ou no pasto de alta proteína né e é botar outras vacas menos produtivas pra comer aquele pasto ou com a ração eu boto fubá entendeu pra diminuir a proteína da 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 ração eu manejo simples de fazer é veia eu posso escolher não sou obrigado eu posso escolher o que eu quero fazer e se a gente não tiver um planejamento a gente só trabalha amarrado é se eu tiver só vamos supor capiaçu ou cana as vacas não vão consumir já não querem consumir um pasto daquele ali como é que elas vão querer consumir um capiaçu ou uma cana aí eu vou ter que dar uma ração bem mais forte bem mais cara tá uma ração bem mais forte bem mais cara e vou ter que tá balanceando direto a cana um dia tá um tipo capiaçu um dia tá tá novo outro dia tá velho outro dia só pau o pasto tá velho o pasto tá bom então é é difícil de produzir é um pouco mais difícil é impossível não é tem que ser assim como eu faço claro que não pode ser com capiaçu pode ser com cana pode ser com pasto velho mas uma vaca de um capital dessa dali que pode produzir o que ela tem condições de produzir não vai produzir dá pra entender pessoal é só um pouquinho assim que eu tento passar pra vocês que a gente tem condições de fazer certo e fazer fácil e fazer rápido sem se estessar tá então como é simples pra mim eu simplesmente vou ali boto as vaquinhas essas vacas primeiro que de cria nova ali depois vem as vacas que estão em alta produção a tarde vem da pastagem ficam na sombra na tarde eu vou ali boto uma, duas horas na aveia vão pra sombra vão pra água ganham volumoso ganham ração pronto e continua o ciclo é simples é simples fazer e onde se eu fizer se eu quiser essa produção com outro manejo com com outro volumoso eu vou ter que quebrar um pouco mais a cabeça eu vou ter que fazer uma dieta especial vou ter que ir todo dia uma coisa diferente sabe então se torna complicado se torna sei lá não sei pra mim não eu não gosto sabe não gosto de coisa complicada gosto da coisa simples fácil de fazer é e como eu falei né o capital da vaca tá aí a gente só é só fazer ela produzir tá bom pessoal o que eu tinha pra passar um pouco era isso tá e é isso aí valeu tá aí tá aí tá aí